É uma superação, né? Mas é muito, cara. É, beleza. E você vê o mundo hoje, então... As pessoas brigando por coisas tão banais, por... Mata por causa do celular, velho. Não é só... É, também, óbvio. Mas eu tô falando até numa questão mais filosófica, no sentido... Um coitadismo excessivo. E os dois caras aqui, dois atletas, que pra mim, eu acho que onde vocês mais devem sofrer, onde eu vou tocar no assunto agora, acho que é toda a drama de um atleta, fica a lição pra quem tá do outro lado e quem fica reclamando da vida. Porra, veja isso, não sei o quê. Se você vai ficar reclamando, amigão, você não vai sair do seu lugar. Os caras acordam seis horas da manhã aqui, os caras não tem perna ou não se mexe a perna e não tá nem aí. O toque balançando. Agora o drama, o toque balançando. Agora o drama, eu acho que... E é isso que eu queria saber e se vocês tiverem, eu quero que vocês enchem a boca pra falar. como é que vocês conseguem? Patrocínio, como é que é? Patrocínio, boa. É, lá, ó. Peguei no ponto fraco agora. Cara, hoje em dia, é... O que eu falo? Teórico é sorte. Eu falo assim, sorte, você conseguiu um patrocínio bom. Tem atleta que tem várias conquistas e não tem um patrocinador bom. Entendeu? Eu sou campeão paralímpico, o Pantera é vice-campeão paralímpico, e a gente tem apoio, entendeu? Quem que apoia vocês? Eu queria muito que vocês falassem das pessoas que ajudam vocês a trazer essas medalhas e a exercer a profissão de vocês, que é ser atleta. A gente que é... Pra nós, hoje, uma diferença assim, pra nós, atletas do alto rendimento, e atleta tá começando. O que tá começando hoje tá muito mais difícil do que nós. Nós temos que bolsa. Sim. Nós temos bolsa pódio, nós temos a bolsa pódio, que é do governo federal, entendeu? E isso aí é onde... Como é que funciona essa bolsa pódio? Você tem que medalhar no campeonato mundial. Você ficar entre os três e ir pra uma final. Aí você prende essa bolsa. Você recebe uma bolsa, um auxílio. É, um auxílio ali. De doze parcelas no ano. Ah, você ganhou, já leva um ano. É, você tem que... Aí, todo ano, você tem que estar pontuando. Entre os três lá. Entre os três do mundial, você recebe um valor. Quarto, quinto, sexto é um valor. Entendeu? Entendi. Então, cada posição é um valor. Aí, depois disso, eu tenho uma bolsa também, que agora teve no meu estado do Mato Grosso do Sul. A Fundo Esporte lá, junto com o governo estadual. Fez a bolsa paralímpica pra mim. Só eu e o atleta Yeltz, do atletismo, que recebemos essa bolsa. Tu não botou o cara, meu, na parada? É que ele é do Paraná. Eu sou de outro estado, né? Ele é de outro estado. Eu sou de outro estado. Mas muda o endereço, cara. Eu queria levar o Negão pra lá. Leva o Negão pra lá. Dá um comprovante de endereço. Tem que rachar com o Negão. Ah, o Negão é na racha. Mas é isso. Aí, a gente tem esses apoios. Agora, patrocínio privado, particular ali, eu não tenho. Você não tem também, Pantera? Eu queria ter alguém que vier aí olhando nós. Por favor, porra. Por 2024 aí. Puta que pariu, bicho. Os caras são campeão, cara. E vai em tudo quanto é lugar, bota camiseta, veste a marca, né, Pantera? A gente tem assim, tem apoiadores que ajudam você, assim, ah, eu gosto de ser aqui. Ah, Copenhague. Eu visto ela já faz quatro anos. Copenhague. Entendeu? É, marca de roupa. Isso. Aí, todo ano eu vesto roupa. Tem quatro anos que eu visto roupa. Certo. Entendeu? Aí, eu tô com essa empresa aqui da Real H. O que que é essa aí? Pecuária? Pode falar o nome. Eu quero que você fale. Aqui, nutrição animal, homeopatia de resultado. É, aqui, ó. Pecuária Forte, Brasil Forte. Como é que é o nome? Eu vou falar o nome aqui. Tem que dar moral pro cara aí. Tem que falar. Do outro lado, do outro lado. Tem que dar moral. Real H. Meu amigo Denner, Rodrigo, doutora Tamara, lá da Real H. Real H. Real. É isso? Real H. Real H. Nutrição e saúde animal. Isso. Homeopatia de resultado. Ah, isso aqui é pelo Brasil inteiro. Isso aqui é uma empresa muito grande. Muito bacana. Você tá dando curso, você não tem negócio de manejo. E tu, Giovanni, e tu? Então, na verdade, pra mim, chegar onde eu cheguei hoje, meu, eu tive que passar por muita situação, tipo... Difícil. Cara, eu também... Fala que hoje eu não acordo às seis da manhã e nós andamos dez minutos. Fala a sua realidade, que você começou lá em... É, quando eu comecei mesmo, eu não tinha apoio nenhum, meu. Nenhum, nenhum. Tipo, eu recebi um salário lá que é da minha deficiência, então eu gastava tudo no esporte. Imagina. E eu, tipo, tinha que acordar quatro horas da manhã. Puta que pariu. Pegar quatro ônus metropolitano pra chegar em Londrina, né? Que dá em torno de 60 canas. De Apucarana pra Londrina. Pra treinar... Canoagem. Canoagem. É, canoagem. Mas por que que você decidiu a canoagem? Se você era da natação e mudou pra canoagem, é isso? É que, na verdade, como eu posso te dizer hoje, não é a gente que escolhe o esporte. É o esporte que escolhe a gente. Ah. Né? Então, tipo, conheci vários... Tipo, já fui do atletismo, já fui da natação e a canoagem que me encantou. Entendi. Perfeito, perfeito. E aí só tinha lá em Londrina. Só tinha lá em Londrina. Aí quatro busão pra ir pra lá. É, quatro busão pra ir pra lá. Tá, que pariu. Então eu tive que fazer essa rotina durante quatro anos, meu. Tipo, era de segunda a sábado. Todo dia, todo dia. E teve época que o governo cortou meu auxílio. Meu, e eu gastava meu dinheiro pra ir de ônibus. Meu, você acredita que eu fiz uma carteirinha, essa carteirinha demorava dois meses pra chegar. E aí, tipo, eu conhecia todos os caras dos motoristas do ônibus. Meu, quando eu cheguei sem carteirinha lá e sem dinheiro, os caras não deixaram entrar, meu. Os caras sabiam que eu tinha direito porque, tipo, meu. Porra. Tô aqui sem perna, pô. Não tem como esconder a perna, né? Não dá, é. A cara tirou a perna pra pegar o ônibus grau. E os caras não liberaram. Não liberaram, é. Aí foi que passou um tempo, muitas pessoas me ajudaram, né? Então, o que eu sempre falo, meu, quando eu faço palestra e tudo mais, é que, tipo assim, as pessoas têm que apoiar muito a base, né? Porque é muito difícil ali. O começo que é foda, né? Muito difícil. Porque você tem que, às vezes, você tem que gastar dinheiro que você não tem. Sim. Então, é por isso que as pessoas, hoje, atleta, muito desiste. Começa e não dá continuidade. Isso. Me entendeu? É, porque não tem apoio, não tem grana. O cara só se fode. Não é? Ele fala, eu vou largar a mão. Não tem retorno nenhum por enquanto. Hoje ele tem força a pódio. Então, hoje, com esse dinheiro, ele consegue passar o mês dele, tá construindo a vida dele. Não, mas vamos arrumar mais dinheiro aí. Patrocínio, cara. Patrocínio. Mas nem compara o tanto que nós ganha e outros atletas aí que ganham, Deus do livro, um salário deles, nós passamos o resto da vida tentando ganhar. Entendeu? Então, nem compara a diferença que é. Não, mas a gente tá pegando espaço aqui e dando oportunidade a vocês pra quem quiser. Apoia nós até Paris, 2021. Ó, vamos seguir. Pra seguir você, ó. Pra entrar em contato com você, tá aí o arroba na tela. Temos aí, produção. Rufino Pião aí, só dar um grito lá, vai falar com a minha assessoria. Aí, ó. Pantera Negra tá aí o arroba. Giovanni Vieira. Giovanni Vieira, oficial. E o cowboy tá aí, ó. Rufino Pião. Pô, vamos abrir o olho, né, galera? Pô, foi esse cara fodido representando o Brasil, cara. É. Se Deus quiser, vão estar lá defendendo a nossa bandeira lá, que nós na água, nós somos muito cobrados demais na água, nós estamos treinando lá. É o nosso treinador, é a confederação. Vocês treinam aqui na USP, você falou? Na Raida USP. Eu treinei na Raida USP quando você tem ela lá. Agora nós estamos na cidade de Ilha Cumprida. Isso. Litoral Sul. Litoral Sul. Isso aí. Isso. Nós temos uma parceria. Vocês moram aqui no Litoral Sul, então? Isso. Nós temos uma parceria lá com a Ilha Cumprida, com a cidade, com o município e com a Confederação Brasileira de Canoagem e junto com o CPB, que aí mantém lá esse núcleo. Tem três núcleos. Tem em São Bernardo e acho que... Itajaí e Santa Catarina. Itajaí e Santa Catarina. E o time são quantas pessoas? E tem uns atletas que treinam em Curitiba também com o professor Cleverson lá. Acho que em time mesmo da seleção, acho que é oito. São oito atletas. São as categorias que já são classificadas pra ir pra fora já. São oito atletas. É isso. E o Paralímpico treina separado, tipo assim, o Isaías não tá no mesmo lugar? Isso. Já tem outro polo de Canoagem, que é na Lagoa Santa. Que lá treina ele, o Jack. Agora você tem, o Gão de Viga. Minas? Minas? Minas Gerais? Acho que é. Acho que é. Minas Gerais, Lagoa Santa. Aí treina... Também vive só em concentração. Sim, é. Tem que viver com... Mas o ano inteiro, não tem uma trégua, não tem férias, nada. No campeonato temos uma trégua. De um meizinho, ele teve um mundial. O mundial em agosto, ainda ficamos até setembro, setembro e meio, outubro, nós estamos treinando de novo. Entendeu? Então a gente tem que estar sempre, porque manter o corpo bem, manter o físico legal. É porque é um esporte que exige muito, né? Exatamente, exige muito. O atleta de alto rendimento, você é vinte e quatro horas, você é atleta. Você é o ano inteiro, trezentos e sete e cinco anos do dia. Nós temos descanso, nós não temos vagabundagem. Entendeu? Então, a dedicação sua, a disciplina é o dia inteiro ali. Nós estamos aqui, nós estamos sabendo a hora de nós comer, a hora de nós chegar embora, dormir, entendeu? Picar a mula logo embora, estar embora. Então, tudo, chegar lá em casa, amanhã tem treino de novo, pular cedo. E vai ficar as boas histórias que nós fizemos aí, isso que motiva a nós de estar vindo aqui. Agradeço a oportunidade de estar recebendo nós aqui. Pô, imagina. Falando o nosso esporte. Uma honra pra gente. Falando o nosso canoagem. Eu recebo muita mensagem, eu vou ler muita mensagem de pessoas que querem praticar a prática do esporte, querem sair, querem ter uma vida além do cotidiano dele. Eu fui dar uma palestra num colégio, lá um aluno falou bem assim, eu também quero ser alguém na vida. Cara, o que eu vou falar pra uma pessoa dessa, mostrar pra ele, faz isso, faz aquilo. Eu fui na Amazônia, em Manaus, subi setenta quilômetros do rio acima, porque os índios queriam conhecer eu. Que do caralho. Entendeu? Eu fui lá esse dia. Pai, lógico, como é que ele sobreviveu a tanta merda? E eu fui lá, bicho, conheci eles, e fui remar com eles. Eles queriam remar comigo lá. Isso eu achei maravilhoso de ver, eu ir lá, conhecer uma cultura dos índios, a raiz nossa do Brasil. Que demais, cara. O cara perguntou assim, você é alérgico a alguma comida? Você tem restrição com a comida? Eu tenho. Eu só não quero comer aí o que eu tô comendo aqui. Eu quero comer a comida típica daí. Fiquei lá dois dias comendo só peixe frito e formigo que tinha suco dos mais naturais possível. Entendeu? Que louco. Então, isso pra mim foi um presente que o esporte me deu. Amizade com pessoas, bola, ou seja, eu tava conhecendo o negão aqui. Porra, caralho. Isso é o esporte que me trouxe pra mim. Eu vou contar isso lá em casa, está aqui aí, quando chega lá. Gente, eu estive com bola. Não é? Fui lá no programa, o povo assistiu nós. Cara, e isso porque é um exemplo de motivação aquelas crianças que estão lá na greba, aí na IA, igual eu, que tem sonho também, que tá numa quebrada. Não é o negão? Tem muitas pessoas que sonham também. Chegão, o negão, chegou, o negão. Você vem dando uma quebrada, não vem? Sim, sim. É uma periferia. Não, é uma periferia. Da onde mesmo que você falou? É lá do Paraná, né? É, é do Paraná. Tic, 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 tic Obrigado.